E aqui estamos nós, hein? Estamos nós, continuando aí com a pesquisa de garimpo. Os vídeos estão demorando aí, galera, que eu tomei sem tempo de ir pro Wi-Fi, carregar esses vídeos. Uma boa tarde a todos. Satisfação mais uma vez estar por aqui. Olha, a do Renato tá aí, né? Os comandos da Comax PC-200. Eu vou subir em cima dela. Será que vai dar certo? Ali ele escavou, já chegou na água. Muita água. Ele tá batendo água. A praia tá ali, ó. Estacionada. Enquanto não faz frete e esse serviço não acaba, eu vou ficando por aqui, aguardando. Hoje de manhã eu já operei a máquina. O Renato demorou um pouco pra chegar, porque eu tava ocupado com a outra máquina. E eu trabalhei um pouquinho com essa máquina hoje. Aí na hora que ele chegou, eu entreguei os comandos a ele. Aí ele não alcançou no final lá. Fazer um rebaixamento. Eu fiz uns... Uns quatro... Aqui é um, dois, três... Fiz quatro buracos desses. De manhã. Aí não deu pra gravar. Olha o caboclo deitado lá e nós tá com a coxa pertinho dele. No último vídeo ele tava fazendo uma... O acesso, né? O acesso era ali pra dentro do mato. Aí hoje já foi feito a... A pesquisa lá dentro que eu tô fazendo aqui fora. Mostrando pra vocês aí, galera. Um pouquinho aqui do nosso dia a dia. Eu vou providenciar depois um equipamento de filmagem pra poder... Eu filmar sem precisar usar as mãos. Porque aí eu mostro melhor o meu... O meus vídeos, né? Tem hora que tem que segurar o celular e não dá. Esses dias eu tô... Sem tempo de ir pro Wi-Fi. Tem vários vídeos aí que... Esses últimos aí demorou. Demorou ir. Porque eu não tive tempo. É sempre que tem aí uma oportunidade eu faço novos vídeos. Tamo aqui numa fazenda. Aí. Gabonitos. Aqueles pau ali sem galha... É a cajá. Nessa época do ano ela fica sem folha e sem flor. Parece que tá morto, mas não tá não, hein? Isso tá só sem folha. Já dei pra esses matos tudo, hein? Já machuquei minhas pernas tudo no cipoco. É isso aí. O mafo tá aí fazendo a furação. Eu vou ali pro caminhão. Vou tomar uma água ali, ficar ali na sombra. Enquanto ele que trabalha lá, né? De manhã eu já trabalhei aí na máquina. Agora eu vou... Vou pra ali. Ficar na gabine da... Na sombra da gabine da... Da mula. Prontinho pra fazer frete. Eu tô com vontade de fazer um fretezinho. Né? Nós vamos ficando por cá. Dando continuidade nessa pesquisa. Pra ver qual vai ser o fundamento. E eu vou aguardar aqui pra levar a máquina de volta. Ou... Não sei. Vamos aguardar ali a decisão do... Pessoal. Isso aí. Vou ficando por cá. Boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus, hein? Até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.